Restaurados agora, tudo para dizer que gentileza gera gentileza. 35 anos lá, martelando nessa mensagem, gentileza era gentileza, não usem problemas, não usem pobreza, usem gentileza. Gentileza é o remédio de todos os males. Imagine como seria se todos resolvessem acreditar que é mais fácil não cumprimentar, não agradecer, não se desculpar, ignorar as outras pessoas. Aqueles que não perdem a esperança de um mundo mais gentil, dizem que o remédio contra isso é cada um fazer a sua parte, nem que seja uma atitude solitária. É como a restauração desses painéis, reconstruir o valor da gentileza todos os dias, ou quantas vezes forem necessárias. Isso vai virando uma campanha silenciosa. As camisetas com os dizeres do profeta que morreu em 1996 se espalham pela cidade do Rio. Uma corrente que Francinere quer estender para o Rio Grande do Norte. Sou gentil, sempre, sempre, sempre. O cuidado com os murais é para que eles não se percam com o tempo. É bom que a mensagem do profeta permaneça bem legível. E fica muito mais fácil a vida com gentileza, sendo gentil, né? Muito mais. Muito melhor. Com gentileza, a gente diz. O Jornal Nacional termina aqui. Aguarde outras notícias. Logo mais o Jornal da Globo, depois de separação. Boa noite para você. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana.